A inteligência, vamos usar a nossa força, a nossa força é o conjunto, a nossa força é o futebol, a nossa força é essa família aqui, então vamos levar ele pra dentro isso, eu tenho certeza que a gente vai fazer o outro jogo, amém? A inteligência, a inteligência, a inteligência. A inteligência, a inteligência, a inteligência, a inteligência. A inteligência, 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 a inteligência Eu queria agradecer a vocês por dar uma homenagem Muito feliz de estar aqui no aniversário Acho que a maioria de nós passa a maioria das datas comemorativas juntos Então acho que essa tinta é mais parte da minha família Muito feliz que tivemos o campeonato aí Obrigado, meu gente Eu agradecer a Deus aí primeiramente por esse momento Hoje eu sei o verdadeiro significado da palavra família no futebol Que a gente continue assim Que a gente possa ter um ano abençoado Só tenho que agradecer a todos vocês Que realmente essa é uma grande família, pessoal Que a vitória venha e que a gente possa celebrar no final Muito obrigado, meu amigo 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 . . . . . . . . A escola é um pouco gaúcha, então o Paulo vai comer ali dentro, pode ir preparado para isso. Os caras vão dividir fora, os caras vão chegar forte, então a gente tem que ser mais forte do que eles. A gente está aqui para mostrar o nosso futebol, a gente tem um objetivo maior, sabedoria para jogar esse jogo. A gente veio aqui para jogar, inteligência, vamos usar a nossa força, a nossa força é o conjunto, a nossa força é o futebol, a nossa força é essa família aqui. Então vamos levar para dentro isso, que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Amém? Amém! O que maior atitude dividida entre firme vai ser jogo de contato? Se prepara para isso, mentalize isso! A gente viu que o campo está difícil, pode chegar na frente para o privado. Mandando a técnica, mandando a raça, ninguém tem que ter uma vontade de piscar. A gente vai para fazer o nosso melhor e hoje não vai ser diferente, o esforço eu acho que já está no DNA de cada um. Vai nós que saia do céu, santificado seja o nosso nome, quem é nosso nosso creio, seja feita a nossa vontade, assina a terra como o céu, no colapso que atende até hoje. Vem com a mão! Um, dois, três, uma! Um, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, 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 um, dois, 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 três, dois, 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 dois E agora conseguiu fazer novamente uma jogada de corpo, tá chegando o Criciúma, pode sair E o gol é, é gol do Criciúma! Gol! Gol! Um, dois, três, chupa! Um, dois, três, chupa!